Minha meta era São Paulo, porque minha formação ali no interior do Paraná, norte do Paraná, tudo paulista, né? Tudo influência, rádio, tanto é que eu sou corinthiano, corinthiano nato, corinthiano mesmo, corinthiano de verdade. Está assumido, está assumido, não sabia, não sabia também. Sou corinthiano, porque o norte do Paraná ali, fronteira com São Paulo e os rádios de São Paulo, Tupi, Bandeirantes. Então era a minha sequência, eu trabalhei em São Paulo, digo, vou para o Rio Grande do Sul, fico lá três anos, meu pai morava em Curitiba ainda, era vivo, fico mais perto dele e tal, e depois vou para São Paulo. Mas cheguei aqui, conheci a mulher gaúcha, casei umas três, quatro, cinco vezes. E aí fica ficando, ficando, ficando. E aí gostou do Sul? E aí gostei do cheirinho delas. E aí eu estou ali, já vai para a cinquenta. É que o Rio Grande do Sul é bom nisso, né? É bom, é bom, é bom. É de cinquenta. E aí